O tema do nosso vídeo hoje é sobre um parâmetro da Libras, a configuração de mão. Vamos aprender um pouquinho? Olá, tudo bem? O meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Sigam a página da Olíntese aqui no YouTube e curtam o nosso vídeo. Você sabe que dentro da Libras tem mais de 62 configurações variadas, mas agora apareceram novas, aumentou o número para 92 configurações de mão. Vocês sabem o que significa configuração de mão? Por exemplo, é a imagem do sinal. Por exemplo, o jeito que a mão é posicionada. Vejam como estou fazendo a minha mão. Tem várias configurações. Por exemplo, eu vou escolher uma. Veja a minha mão espalmada. Isso é uma configuração de mão. Eu posso sinalizar casa com essa configuração de mão. Outra configuração de mão. Minha mão com os dedos afastados. Eu posso sinalizar prazer com essa configuração de mão. Outro sinal com essa configuração. Parabéns! Tenho várias configurações. Eu vou escolher outra. Configuração em A. Para sinalizar saudade. Saudade. A configuração de mão parece a letra A. Sim, é isso mesmo. É a configuração da letra A. Dentro das configurações tem muitas letras. Outra palavra com essa configuração de mão é Cara de pau. Cara de pau. Também com essa configuração, a gente sinaliza Arrepender. Arrepender. Mesma configuração de mão. Veja essa configuração de mão. Sinalizamos o quê? Namorado. Namorado. Mas você percebeu a imagem da mão? Tem movimento ou não? Tem algumas configurações que precisam ter o movimento para sinalizar. Como o namorado, por exemplo. Outra configuração de mão. Veja. Parece o número 1, não é mesmo? Sim, é isso mesmo. Essa é a configuração de mão. Para sinalizar. Ideia. Vocês gostaram desse vídeo? Pode compartilhar aqui com a gente se vocês já estudaram configuração de mão e encontraram quantas. Até o próximo vídeo. . . . E . . Obrigado.